Começar o filme aí, todo mundo quieta hein, ó Vamo? Pode começar Tô com medo, posso apertar o botão? Vou apertar o botão, ó Ok, então deixa eu vir aqui Pronto Shhh, quieto Shhh Que mão é essa aqui, JTV? JTV se humil Tire a mão da minha perna 3, 2, 1, hein, pessoal Alalala, um Tô chorando não, tô chorando não, peraí Ó galera, vamo lá então Antigamente, em um dia Um grupo de viajantes Estava viajando pelos sete mares Procurando por novas terras e novas riquezas E porém, de acordão Em um dia calmo e tranquilo Lá no horizonte, eles encontraram uma ilha Uma ilha perdida Porém, infelizmente, a correnteza os levou pra sair Ele destruiu o barco E eles então saíram do barco E acharam um grupo de piratas Olha os piratas ali, ó Cês tão vendo ali? Tô vendo, hein Tô vendo um É, enfim E eles foram trancafiados, galera E agora, o que acontece Depois de terem sido trancafiados O objetivo desses sobreviventes Que estavam viajando Com o caso, provavelmente, o Jeremias Que é um dos melhores barcos do mundo Precisam escapar dos piratas Mas, infelizmente Os piratas mandam nele E ficam utilizando ele como escravos Então, eles têm que fugir Eles fiz os de três Eram ingotes Sim, pra poder fazer o balão Funcionar e fugirem da ilha, ok? Mas, tem um problema Se eles não obedecerem O que o mestre manda o pirata No caso Eles podem morrer Nossa Sim Eu acho que é uma das melhores coisas Que a gente já fez na nossa vida Que não faz nenhum sentido Eu gostei, hein Gostei Gostei Eu também gostei, eu também gostei Eu, galera Gostei também Ninguém se mexe, ninguém se mexe Ó, eu vou explicar porque a gente tá aqui Na verdade, eu não vou explicar, não Quem vai explicar vai ser as outras pessoas aí Valeu, hein, galera Eu vou explicar, eu vou explicar A gente tá aqui pra fazer um mapa Chamado Garsa Island Que é o mapa que o mestre mandou, né, moço Que vai ter um mestre E vai ter prisioneiros E a gente vai ter que tentar escapar desse mestre Mas a gente tem que obedecer um pouquinho Verdade Exatamente É o carro que contou aí Exatamente O que acontece agora Eu vou ser o mestre E Mooncase Cafeinado Eric Mike JV Quem é o JV, gente? Eu sou o JV Não sei O que é que sumiu Nossa, que sumiu 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 Futo, assim, estranho Mas, enfim É, vão ser os sobreviventes No caso do barco E eu vou ser o mestre E cada um aí tem uma historinha Porque tá aqui e tal e tal É bem legal A gente já gravou dois vídeos desses Se você quiser ver os dois vídeos Vai ter a descrição do vídeo Foram muito bem-vindos Vistos e muito bem-recebidos Pela galera Vocês gostaram bastante E agora Eu sou o mestre, então Deixa eu controlar você Vai controlar não Olá, minhas crianças Como tem passado? Tem dormido bem a noite? Você é daqui? Quem é você? Seguinte, pessoal Todos vocês Estão presos aqui por um motivo Esse negócio de barra Eu peguei com vocês Não tem nada a ver Vocês todos estão aqui Porque todos Cometeram um crime Posso trocar de parceiro? Posso trocar de parceiro? Posso trocar de amigo? Posso trocar de animal? Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Ela vazia aqui, hein Oh, cara do dente colorido Fica quietinha aí O que aconteceu, mulher? Ele é... Muito usado, sério Ele é usado Tô no canto da cela Eu tô aqui, ó No canto Ele tá me batendo Eu tô no canto da cela Pirata Tá, qual é o seu nome? Pirata, qual é o nome do pirata? Calha a boca Eu pergunto aqui Ih, rapaz Desculpa aí O nome dele é o jeito de todos os baldos Tem dois lados, galera Às vezes tem um lado que é meio de bravo E o outro lado que é mais calmo Não sei se vocês perceberam É, eu sou meio que queria avisar pra vocês Ah, MTW, MTW Quando você trouxe pra cá pra ele Acho que a cabeça dele meio que inverteu É ali do lado ali, ó O que você tá falando é o Micae, tá? Então pode ficar tranquilo que eu vou resolver Agora, seu Entendeu? A ideia, porque é tipo É metade da minha esquina Paz, matei mim Eu sou pirata Eu que mando todo mundo aqui Tem que respeitar eu aqui Eu vou matar vocês Eu vou matar vocês Pô, para de fugir Peraí, deixa eu falar uma coisa Eu quero o seguinte Todos estão aqui porque cometeram um crime Mas vocês entenderam a parte do pirata Enfim, é Ô, queimadinho Oi, amigo Me respeita aí, maluco Só que Eu quero que cada um Conte a sua história Seu nome Por que está aqui Começando 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 Com esse cara aqui Que é o do exorcista Que tá com a cabeça virada Aqui, que eu não tô entendendo Nada Cara, eu não tô vendo ele Sai do meio Ah, eu tô imaginando Que eu só ia falar Par Mas enfim Por que você está aqui Qual crime você acha que cometeu Quem é o seu nome Qual é a sua vida Para com isso Eu acho que Eu não sei Eu me meti uma briga Com alguém E logo me deu um soco Que a minha cabeça virou Não sei muito bem Acho que fui eu Acho que fui eu Acho que fui eu Qual é o seu nome? Meu nome? Sim Zé Tá de verdadeira Vamos dar um pause aqui Tantos nomes Imagina o nome do Tarik E o cara mete Zé É verdade O cara meteu Zé Vou levar uma flechada aqui Por causa do Zé Ok, mais alguma coisa que você queira dizer Zé? Felicidade Não, mentira Não sei Galera, eu queria dizer uma coisa pra vocês Bom jogo Muito obrigado Tchau Então Você vai falar comigo Caraca Ele pulou Ele pulou Mesmo O cara se matou Cadê ele? Quem pulou foi Peck Mas quem tá aqui é Micaece Ele voltou? Não, hein Micaece Tem uma voz um pouco fina O homem que tá com roupa de motoboy É aí que tá Meu nome é Tanisho Tanisho E sabe por que eu tô preso aqui? Por que? Sabe aquelas etiquetas Dizendo não tire? Eu tirei Não 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 E você pirata? Qual é o seu nome? Eu tenho dois nomes Às vezes eu sou Micae Às vezes eu sou Peck Às vezes você é on Depois você é mei Mais ou menos É O quê? Peck, né? Opa E mais alguma coisa Qual é o seu nome, forasteiro? Tanisho Putz Você é uma mulher ou ser um homem? Quer descobrir? Quer descobrir? Vai lá, lança ela Vai lá, lança ela Descobre o lado dele Imaging Imaging Não, não, não Cara, eu vou atar por mim Eu bati a mim, não fiz nada Bati na mulher Ou eu bati na mulher Enfim Ou no homem Marido da fé, hein Fica aí quieto, seu Zé Marido queimado, hein Mais alguma coisa que você queira dizer para o Micae Ou para o Peck A Tanisho Sempre estará no coração de todos Ok Valeu, hein Abraço aí Agora são dois na mesma série Ai, doido, amigo Senhores Quietem-se Eu vou ter que matar vocês Iiii Primeiro Eu quero saber esse cara aí Tem que quitar a sua cabeça Esse aqui é o foguinho Da novela, cobras lagartos Nossa Deve ser Mas de venal Venal Qual a sua história, de venal? Então, né Estava navegando Morri e acordei aqui As criatividade que eu não entendo O cara Vai ter double watch Eu atropecei E caí aqui Não, eu atropecei Eu acho que foi o Thor O Peck, Mike O que você vai liberar na área daqui? Libera daqui, vô Eu só quero saber a história de todo mundo antes Daí eu penso em liberar vocês E outra Nem vou liberar, na verdade Vocês estão no meu vulcão Vocês aqui são meus Agora eu quero que Juvenal, alguma coisa para adicionar Ou enfim Sua história tão lixo assim mesmo? Adicional, maionese? Que nem a sua Nossa Tá bom, se você acha que é uma história besta Tudo bem Aqui quem fala é muito Para quem você é besta? Agora eu quero que esse homem aqui Do graveto me diga O que você está fazendo aí? Então né Eu assatei um banco Nossa, o cara é o mais original de todos Se é minha tia-avó pensar em uma história Ela é um pouquinho melhor Eita o Ladrões Bancos Qual é o seu nome? Meu nome é Noé Estamos dropando com mim Caramba, hein? Eu acho que seu nome não é não, hein? Não é o nome? Não é o nome? Não é o nome? Essa foi o nome? Eu vou comentar aqui os prisioneiros aqui Enfim, Noé Que história é ruim? Agora eu quero dizer uma coisa Esse casal aqui de amores Esses pombinhos O queimadinho E a do cabelo vermelho Que parece uma Elfa Você estava querendo bater em mim? Queimado Foi uma menina aqui, ô Não Eu quero que vocês contem A história de vocês Quem é você? E por que eu acho que vocês se chipam tanto E as pessoas deveriam dizer Para vocês se casarem nos comentários Eu não sei por que eu quis dizer Você não fez isso Ó, primeiro Eu tenho minhas exigências Eu tenho um problema Primeiro eu tenho que explicar meu problema Eu não consigo falar preso Você tem que abrir a cela Ô, Micael Você acabou de falar preso? Abra a cela pra mim, por favor Eu não consigo falar direito preso Qual que é o seu nome? Qual que é o seu nome? Eu vou dizer meu nome quando você abrir a cela Pode saber, porque ele é queimar Ok, obrigado Eu vou falar meu nome É o seguinte Eu posso me apresentar primeiro? Meu nome é Mário Aí você pergunta Que Mário? Aqui É isso aí É isso aí O de trás conhece O da frente não Mas o de trás conhece É isso aí Agora eu sei Melhor pra entender Ai, ai Entendeu? Aqui o Mike 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 Ai, ai Só o de trás conhece Eu conheço muito bem Não, não tu acha nada Lembra não, lembra não Lembra não Do armário não? É, então Só o de trás conhece Hoje eu acho que foi uma das melhores Ô, eu Qual que é o seu nome? Eu não perguntei o seu nome Depois dessa bela piada Ah, meu nome é Mário Pô Não perguntei Que Mário É isso aí Enfim, por que você é todo quem Enfim, isso aí, né? Então, foi que contaram uma piada Semana passada Não me aguentei nem Eu pulei aqui dentro Olha, aconteceu comigo hoje Foi por causa desse aqui Mais ou menos isso aí também Foi por causa dessa semana Mas então Eu quero um desafio pra todos vocês Vou abrir a cela de todos Aqueles que não saírem da cela Por algum motivo operacional É, que vem aqui Vamos supor É a última menina que falta É, eu não sei se é menino ou homem Enfim, eu quero Nossa, eu vou passar na cela É, DTP aqui Pra cá É, David Orp Desculpa, David Orp Não, Zé Não é É, menina do cabelo vermelho Que eu acho que deveria ser namorada do Mário Me diz por que você está aqui O que você acha que você fez de errado Mais que Mário, Tec Fica aqui, Mário Última história Vamos ouvir Olha só Meu nome é Maria das Torres Eu não fiz nada, tá? Estou aqui Tchau Tchau Volta, volta Eu tenho um desafio A gente vai brincar um jogo Vamos brincar um jogo Vem cá todo mundo 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 Existe uma montanha russa Muito divertida E eu acho que todo mundo Deveria andar nela O que vocês acham que a gente fazer isso hoje? Eu acho legal Eu acho legal Eu acho legal Valeu Valeu Eu acho legal Eu acho legal Vem então, amigos Vem aqui Vamos brincar Eu sou seu amigo não Eu respeito a Tanisha Sou amigo não Ai, tudo bem Estava na cara errada Voltei Vem embora, pô Vem embora Quem quer brincar na lava Não, ninguém Quem quer não Eu não sei Deu pra escritoria Ficou pra trás E aí As coisas ele viria Vai lá Vai lá E aí, vai lá E aí, galera Estilo, estilo, estilo Estilo, estilo Mário, Mário, você quer que eu me esquecer o Mike de novo aqui? O Micae? É o jeito que você já conhece? Ó, vem cá então É o seguinte É Eu não sei Em qual parte do meu maravilhoso mundo aqui É Fica Depois a gente conhece o Mário, né? Calma aí, ó Eu preciso da ajuda de vocês pra gente desvendar e desbravar esse mundo e encontrar onde fica a montanha-russa Eu sei que tem uma montanha-russa Lá, ó É pra lá É pra cá É pra cá Alguém sabe onde fica a montanha-russa? Segue aqui, ó Segue aqui, ó O Café não sabe onde é, é pra lá Esse cara tem cabeça atrás do corpo, como que é? Cara, eu tô perdido Eu não sei entender nisso Enfim, eu vou seguir você porque você tem um dente bonito É o Curupira Ô, 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 ô Maria das Torres Vem cá aqui O World Trade Center Vem cá O World Trade Center O World Trade Center É pra cá? Não, eu acho que embaixo Aqui é o Roller Coaster Aqui ó, que eu me segue, me segue, achei a placa Vem cá, vem cá, divertida Vem cá Meu Deus, hein, meu Deus, hein A Maria das Torres tá na Arábia Saudita Vamos esperar ela chegar Aqui, ó, tem as comidas nesse barro Tem as comidas aí, eu peguei, peguei, peguei E rouba, rouba tudo, rouba tudo Tem muito comida aqui, ó Seguinte Maria das Torres, Maria das Torres O que é Maria das Torres? Oi Ó, seguinte, vem pra cá Roller Coaster é desse lado aqui, se não tem a placa Aqui ó, vem pra cá, me sigam Aqui ó, vamos ver Aqui ó, o Roller Coaster continua assistendo pra cá Agora a gente vem pra cá Aqui ó, e vamos então vir O Roller Coaster, em tradução aqui pro arabaico, seria É... Seria carro Isso aí Aqui ó, vamos ver onde a montanha russa O que eu acho que todo mundo vai... Não, get away vehicle Quer dizer... Vou subir nesse link Não, se afasta do get away vehicle Ó, 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 seguinte, seguinte Se afasta, se afasta, se afasta Que isso, que isso? É, get away vehicle significa É, o veículo que mata... Hummm Não, não O veículo que mata o mundo Então, galera, vocês já sabem aí Depois a gente tem que pegar esse... No final da licença, no final da licença No final da licença É, a Maria das Torres ali tá com um pequeno delay Deve ser 11 de setembro ali pra ela Gente, vamos vir pra cá Ó, seguinte ó Eu tô trazendo ela Aqui ó, aqui fica a diversão dos carrinhos, ok? Eu quero que cada um pegue um carrinho Ok? E quando eu falar já Eu quero que todos corram aqui pela montanha russa É... Então, né? E aí, faz tudo já! Tchau! Falou aí, galera Eu falei já! Falou agora! Vai, Mike, vai, Mike Mais um... Eu não falei já Ô, galera Eu não falei já Ele falou já de novo Tá em todo mundo, irmão Então, né? Ô, menino do tronco quebrado Meu Deus, é muito grande esse roller coaster Caraca, hein? Ó, eu vou passar com vocês Vamos lá, então Vamos lá Tá todo mundo doendo? Aham Cada vez funcindo como divertidas Aí eu falei só Eu falei só Ah não! Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não vi Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não O Davi voltou E aí, galera O bom? Cadê a galera no brinquedo? Então, né, galera, cadê vocês, hein, cara? Eu, eu voltei. Eu vou ali, eu... Ai, cai, cai de novo, meu filhado. Vai, Dami. Meu Deus. É o quê? Gente, eu tô preso de novo. Eu vou... Não fala isso, não. Foi tu, tá? Vá buscar aí. Vambora, vambora, vou cair nessa aqui, vambora, vambora. Ah, dá pra pular na água, vai na água. Oi, dá pra pular peso, né? Ah, tá, então fica aí. Ô, senhor... Como é seu nome? É Pek mesmo? Oi? Seu nome é Pek mesmo? Nossa, que tanto de slime. Né? Eu quero que todo mundo volte aqui agora. Onde é que tá você? Eu tô onde é que você fica, ele nas grades. Ah, ele tá nas grades, vamos voltar pras grades, galera. Meu Deus, galera, a gente precisa achar o ferro aí. Cadê o ferro? Tô procurando ferro também, mano, tô achando. Tem um ball aqui, tem um ball aqui, mãe. Eu queria queira o balde. O que vocês tão fazendo aí? O que vocês tão fazendo aí? Não, não, não. A gente tá conhecendo que o vulcão é muito bonito. Ah, ele é muito bonito. Realmente. Ó. Vamos, vamos, bora, vamos, bora. Cadê o balde? Cadê o balde? Cadê o balde? Cadê o balde? Por que eu não consigo? Cadê o balde? Eu não tenho nada. Ô, galera, eu tenho uma dúvida. Droga, 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 eu tô chegando. Ô, galera, onde é que fica a bunda do capitão? Olha, matei o Eric, matei o Eric. É, na verdade o Eric não, o Juvenal. Seguinte, seguinte, seguinte. Tá nicho, ó. Vamos voltar pras grades, né, da gente. Deixa eu dar lá, aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá fresquinho aqui, água, aqui, ó. Cadê o queimadinho? Cadê o Mário? Ô, Mário! Mario 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 Aquele que pegou me caia Mario Aonde? Mario Eu vou ficar repetindo Mario 20 vezes em seguida sem parar Eu posso ficar fazendo isso o tempo inteiro Mario Pera ai eu tenho uma duvida Pera ai eu não mato Eu vou fazer um tratado de paz Ó Eu te dou essa cenoura Se você Davi eu to preso Libertar meus dois gatos Nossa O que a gente to fazendo ali galera Nossa eu ri O que ta acontecendo ali hein Caraca quase que eu matei ainda Nossa Tô preso aqui Todos estão de volta pra cela né Todos de volta Crianças vocês voltaram aqui novamente E quem fala é o Micael Ô Micael libera aqui Micael Ô Micael libera aqui né Micael vai liberar o seu dia Pera ai que é dificil andar no 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 ACA Dane-se eu vou virar o pack Seguinte pessoal É dificil andar de fora É complicado Eu quero que todos vocês Ai O que Então né Então né Maria das torres Olá Que coisa não Que história é essa Mário vai me trocar Mário Por favor Alô Não não que isso que é isso Eu tenho um objetivo pra cada um Para de me bater Eu tenho um objetivo pra cada um Pode falar Tenho aqui quatro picaretas Não é pra mim Não são cafeinados São picaretas De quebrar mesmo Hã? Nossa essa foi ruim Eu não entendi Eu não entendi não Essa eu não entendi não Eu não entendi também não Cadê a picareta ai? Me dá ela ai Como é que ele saiu? Como é que ele saiu? Ai libera aqui O cara é o rodinho Para para Eu quero picaretas Eu quero que vocês Cês tão vendo aqui A gente tá dentro de um vulcão E eu quero que vocês peguem os diamantes pra mim Ok? Então uma picareta aqui pra donzelo Não sei qual dos dois é a donzelo Ai meu Deus perdi Cadê a minha pareda? Cadê a minha pareda? Pro... 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 Noé? O Noé dá pra carinha O Primo quer ver Ok? Então eu quero que todos procurem assim que possível Diamantes e me tragam o Okim, ok? Qualquer coisa cês me chamam Beleza? Galera, sei onde tem um diamante por aqui Me saiu Falou já Falou já Inclusive eu conheço esse lugar aqui de cima Em cima e embaixo Aqui tem diamante Você é o guia desse lugar aqui? Eu conheço Eu posso seguir É o cara o guia né? É que nesse lago aqui Alguns... Alguns me disseram que aqui tem diamante Deve ter ideia Vocês Hum? Tanishua Então, é... Aqui é só pra mineradores Se você não tiver um capacete Cê não pode entrar não, tá? Cadê... Cadê... Oh, cadê o... Tanishua, por favor, deixa eu ir Vem cá, vem cá Tanishua Tanishua, deixa eu ir Pode vim Onde é que cês tão? Nossa, aqui... Aqui tem lava Tanishua Tanishua Tem que realmente fazer isso, Tanishua Tanishua Carinho, carinho, carinho Carinho Calma, galera, cheguei aqui, calma Calma, calma Calma, calma Calma Ei, pessoal Caral Pega uma bate-feira Peggou uma bate-feira Pegue uma bate-feira... Vou ver se eu acho que é o diamante, meu Deus. Obrigado, obrigado, é... Tanicho. Aqui tem... é um homem, mas tem... Eu achei um Tanicho que o Chico serve. Dá pra fazer a troca, ou não? Oi, 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 Zermo, mas... Eu achei a cabeça do Chico. Dá pra fazer a troca, ou não? O quê? Cabeça do Gutin. Meu Deus. Não conhece nenhum Gutin. Ah, então deixa ele aí, então. Vou andar de pouco também. Vocês acharam o Ferri? Eu achei um, eu achei um, eu achei um. É que diamante, Tanicho! É, eu tô com um Michael Zimmer, sabe, ultimamente. Eu tenho que... Eu tô com um Michael Zimmer aqui, desculpa. É... É... Mário, você vai... Você vai trocar o Mikael e a Maria da Sua por um... Esquece, não vai... Mas não. Ok, então vou continuar. Onde vocês acham que tem diamante? Eu preciso de diamante. Toda essa loquezação... Isso aqui, eu sei onde tem um diamante. Isso aqui, ó. Aproveita, Mikael. Dá um porrãozinho. Não sabe de nada. Aqui tem um diamante. Cadê aonde? Vou botar você. Aqui. Eu saí pra taverna aqui, quem quiser me seguir. É... A bebida aqui é... É open bar. Ih, achei um livro, hein? É open bar? Essa é a taverna? Essa é a taverna? Essa é a taverna? Eu achei um ferro! Uh! Então que ao final a gente fez isso encontrar... Eita! E na... Que? Achei o que? Não, não achei nada. Vamos nos encontrar nas gaiolas, que tipo... Eu preciso ir lá. Eu tenho que dar um presente pra vocês. Um diamante pra cada um. Ok, ok. Tô indo pra lá. Tô seguindo, seguindo. Mas vocês não querem andar junto em Russo? Não, mas a Tanisho é que... Não, ele vai andar junto em Russo. É, eu quero vocês. Vamos me encontrar lá nas prisões. Peraí, ô Tanisho, tive ideia. Tive ideia. Tanisho, vem cá. Ninguém quer brincar na lava? Ô, ô, Mikael, Mikael, Mikael. Mas é o seguinte. Fica me esperando lá na montanha-russa. Que daqui a pouco eu vou... Ih, rapaz. Opa. Mikael, fica na montanha-russa me esperando. Que daqui a pouco eu vou lá, tá? Dois minutos, tá? Não sei nem onde é que eu tô. Eu posso confiar em você que você vai ficar lá? Vou lá daqui a pouco. E se você não ficar? Eita! O cara se alterou, hein? Eu vou ficar lá. Confia em mim. Olha nos meus olhos. Olha aqui, olha aqui em cima. Olha na minha pele queimada. Tá bom, eu confio em você. Olha aqui em cima. Olha lá, olha lá, olha lá. Tá rapidão, olha lá. Olha aqui, olha aqui. Tá nicho, tá nicho. Tá nicho, tá nicho. Merda. Olha aqui, olha aqui. Fechei! Fechei a porta. Então, né, garoto. Bora, 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 bora. Eu tô aqui fora, né? Eu tô aqui fora, né? Corpo, cunhão, correpo, cunhão. Eu morri. Cadê, cadê, cadê? Achei, galera. Eu tô aqui, eu vou embora sozinho. Adeus, não sei. Senhor, senão da espera. Parece que só sou eu o cara com o nome mais ruim do mundo, Zé, e o outro que é o Noé, que não faz nem o seguinte. Eu sei que não vai, não. Eu sei que não vai, não. Noé, noé e Zé. Vamos pegar as contes-contes? O objetivo é encontrar os outros caras. Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui com ele. Me dá ofenha, me dá ofenha todo mundo. Eu dropei, vocês me deixaram pra trás. Eu peguei, eu peguei, eu peguei. Mas vocês me deixaram. Valei menos um, cara. Mas eu peguei, vamos embora. Mas eu peguei, vamos embora. Bora, não, calma, espera a gente. Bora, 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 bora. Corre, 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 corre. Pra onde vocês estão indo? Onde vocês estão indo? Bora, vambora, ele tá chegando. Vem que tá embora com esse trem? Que que é? Aqui, aqui, aqui. Aqui onde? Sei, não sei, aqui, vambora. Cês tão faltando aqui nem hora, não? Cês tão faltando aqui nem hora, não? Cês tão faltando aqui dentro, então? Opa, bom. Cês tão olhando o mapa. Ah, aqui é o veículo de fuga. Ali, ali, ali. Ô, seu jamantão, cês precisam de três ferros. É, então. Só tem. Ih, rapaz. Três pra poder abastecer o motor, né? Tem três ferros. Eu tenho três ferros também. Tem três ferros? Ih, rapaz. Deu ruim, deu ruim. Deu ruim. Deu ruim. Eu falei pra vocês que ficar aqui era mais negócio. Nossa, eu falei. Tem galera aqui em cima, ali embaixo, não. Eu falei pra vocês, galera. Adeus, hein, ó. É, 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 é... Tanishwa! 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 Caraca, você tá falando de japonês? Tanishwa! Cadê ele? Galera, adeus, hein. Tanishwa! 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 Ai, meu Deus, um pouquinho. Tanishwa! Ah, não tô achando a Tanishwa, não. Tanishwa! 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 Então, né, galera. Então, né, galera. Então, né, galera. Então, né, galera. Peraí, eu achei que a gente tem que ir. Eu não sei. Falou, pirata. Olha onde é que eu tô. Acho que eu tenho a lagoinha. Não, 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 deixa eu... Não, 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 eu tô indo. Vai, vai, vai. Queimadinho! Eu vou atrás, queimadinho. Ô, queimadinho! Eu tô vendo você! Cara, corre! Ganha, queimperto! Galera, é melhor correr, sabe? Queimadinho! Eu vou atrás, eu vou atrás. Ficam pra trás! Ele também atrás de mim! Tá, tá, tá! Nome, shivers. Heee! Aaaaaaaaaaaaaah! Eu fui atrás! Eu fui! Eu fui! É que eu fiquei vivo! Eu peguei o... Caraca, o que que eu fiz? O que que você fez? Eu peguei o manecair JTV no ar Não, não, não Eu não morri de queda Sério que você fez isso? Eu não morri de queda também Caraca, eu peguei o manecair JTV no ar Eu não acredito não, eu não acredito não Eu não acredito não, eu não acredito não Eu acredito, eu acredito nisso O que que tá galera? Eu tenho um três ferros, meio que o canhão O... O Peck, o Maquin, não sei o que O Maquin estragou o canhão Agora tem que com nós ir embora, tem que viver aqui pra sempre Tá bem, pelo menos eu montei uma coisa divertida E é de graça Eu vou na taverna de novo Galera, o que aconteceu né? Todo mundo se juntou aqui na mesa Quebraram o bote de fuga Então quebraram o bote de fuga, então ele vai ter que ficar nessa ilha Durante uns anos Acho que esse pirata é meio solitário né gente É, vamos abraçar a ilha Eu tenho um plano Ô galera, cuidado aí Eu não sei se você pode tá pegando a bunda dele ou não Ihhh Ô Micael, mas onde é que fica o seu bote? Peraí Micael, a cara achei pra você ver Eu acho que o Mario fez outra coisa que o Micael hein Hahahaha 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 É mesmo hein Mas então é isso galera Espero que eu tenha gostado desse vídeo Esse é um vídeo meio que machismo que estamos gravando pro canal Pra minha visão e pro canal do PEC Meu canal e pro canal do PEC Então acho que a visão lá É a visão do Mike? Não, é só do PEC Mas então é isso galera, valeu Beijos e até mais Tchau 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 Tchau